Canta o sol e a chuva Pelo céu guiado e pela cor que azula Levanto o chapéu, entumecendo o falo Até rasgar o pé São enviados no espaço bastidores da matéria negra O ser em iminência, alquimia grega, universal A carne dos deuses, transfiguração final Do eu desintegrado, na lamparina do ermitão Psicopompo sacrificado, pra emancipação do humano Migredo e putrefação, eis o grande arcano Da individuação, é o museiro mágico Pois foi lá a própria luz Arcano 15 do baralho Também é um louco que conduz Ao abismo do si mesmo Até ir além da própria cruz É a síntese da leminiscada Alimento dos autodidatas Nunca se guia por fé alheia Pois quem é pode jamais ser a ovelha É um luzeiro mágico Pois foi lá a própria luz Arcano 15 do baralho Também é um louco que conduz Ao abismo do si mesmo Até ir além da própria cruz Arcano 15 do baralho Arcano 15 do baralho Obrigado.